Se você tem um celular Samsung e você costuma utilizar o Samsung Pay, me acompanha aqui nesse vídeo porque está rolando uma promoção e você pode ganhar pontos de livelo de graça. Eu sou o Tales e você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde você aprende tudo sobre milhas aéreas, programas de fidelidade, cartões de crédito, enfim, você fica por dentro desse universo das milhas aéreas para você aprender a ganhar muitas milhas e viajar de um jeito muito barato. Vamos falar aqui hoje sobre a Samsung. A Samsung tem um programa de fidelidade próprio chamado Samsung Rewards. Esse programa nada tem a ver com milhas aéreas, porém esse mês específico agora de setembro ele está com uma promoção onde você pode trocar os seus pontos lá do Samsung Rewards por pontos livelo. A livelo não é uma parceira fixa do Samsung Rewards, mas nesse mês aqui você vai poder trocar esses pontos lá por pontos livelo. Esses pontos do Samsung lá por milhas livelo, vamos chamar assim que vai ficar muito mais fácil. No passado, vale lembrar que a Samsung fez essa mesma promoção para você trocar os seus pontos lá do Samsung Rewards por pontos lá na Latam Pass também. Então ficou esse tempão sem você poder trocar por milhas e agora voltou essa promoção, mas dessa vez com a livelo. Então pode valer bastante a pena caso você tenha pontos lá no Samsung Rewards. Muita gente fala que, poxa, eu tenho aqueles pontos lá, não tenho muitas promoções bacanas, não tenho parceiros muito legais para usá-los, os descontos não são atrativos, então essa pode ser uma excelente oportunidade para você utilizar esses pontos. Então me acompanha aqui que eu vou te contar um pouquinho mais como é que funciona o Samsung Rewards, o Samsung Pay e o que você precisa para você conseguir transferir esses pontos lá para a livelo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações e sempre ficar por dentro de novidades e dicas como esta daqui. Sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, aqui a gente tem vídeo todos os dias, você recebe uma notificação sobre esse vídeo, enfim, se ele for atrativo para você, você vem aqui e já assiste também esse vídeo. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui na tela do meu computador, eu estou no site da Samsung e eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o Samsung Pay, como participar dos Samsung Rewards e o que você precisa, quais são os requisitos para você conseguir transferir esses pontos lá para a livelo. Esse aqui é o site da Samsung, então aqui eu vou deixar esse link na descrição para vocês. Então o primeiro passo aqui é você cadastrar ali o Samsung Pay dentro do teu celular Samsung. Eu uso um iPhone, então eu não vou conseguir mostrar aqui na tela para vocês como é, mas tem todo o passo a passo aqui para vocês. Então olha só, Samsung Pay usou, pagou, ganhou. Então ele vai trazendo aqui todas as informações, olha só, está disponível aqui nas bandeiras Mastercard e Visa e todos esses bancos aqui fazem parte. Então tem bastante empresas aqui de cartões e também bancos que fazem parte. Então ele traz aqui toda uma parte de segurança, falando que é seguro pagar e tal. Então olha só, estes aqui são os aparelhos Samsung que estão disponíveis para essa funcionalidade. Então tem diversos aparelhos aqui, é legal, pausa esse vídeo aqui agora, dá uma olhada no seu aparelho, veja aqui se ele é compatível para você utilizar. Então aqui o que acontece, o seu celular ele precisa ter essa tecnologia aqui, olha só, tecnologia NFC, que é o pagamento por aproximação. Então você vai lá, você vai cadastrar isso dentro do seu celular, você vai colocar os dados do seu cartão de crédito e aí você vai poder pagar. Então ele mostra aqui onde você pode usar, em lojas físicas. Então o que vai acontecer, vai ter a maquininha lá, olha só, você vai chegar perto aqui com o teu celular e ele vai pagar. Vai ter a opção ali do Samsung Pay, você vai clicar algumas vezes, vai aparecer o cartão, você vai escolher o cartão, você vai aproximar aqui e ele vai fazer esse pagamento. Então ele tem aqui duas opções, então qualquer lugar que você chegar perto da máquina vai pagar. E também aqui tem a parte do relógio, então tem aqui o Samsung Watch, é só você vir aqui, então ele mostra aqui como você faz e aí você também pode fazer o pagamento aproximando da máquina. Uma outra forma, existem alguns aplicativos que já estão habilitados também para você utilizar o Samsung Pay, então aqui a gente está falando da DaFit, o Evino, a gente está falando do Hotels.com, a gente está falando do Magazine Luiza, OLX, Post House, não conheço isso daqui. E também tem aqui o Peixe Urbano, que tem alguns sites aqui também, Hotmart, Reiner e o próprio site da Samsung que também está habilitado. Precisa estar o site da Samsung, não tem como não estar. E aqui tem mais uma parte aqui de dúvidas. Mas o que importa realmente para a gente é o seguinte, como é que funciona esse Samsung Rewards? Uma coisa é o Samsung Pay, mas quando você, cada pagamento que você faz com o Samsung Pay, você ganha pontos e esses pontos vão lá para o Samsung Rewards, que funciona dessa forma aqui, olha só. Então ele já mostra aqui, tem uma aba do lado, olha só, ele já traz aqui informação de pontos, como é que funciona. Então o que você precisa fazer para se cadastrar? Então olha só, você vai clicar ali em Samsung Rewards dentro do Samsung Pay. Então quando você entra lá no Samsung Pay vai ter um item ali chamado Samsung Rewards. Aí você vai clicar lá, você vai aceitar todos os termos e ele vai mostrando aqui, olha só. Você vai pagar com o Samsung Pay, conforme você for fazendo os pagamentos, o que vai acontecer ainda? Você vai ganhar pontos. Então olha só, quanto mais você pagar com o Samsung Pay, mais pontos você ganha. E tem algumas classificações aqui, se você é um nível bronze, cada compra que você faz, você ganha 10 pontos. Se você é um nível prata, você ganha aqui de 11 até 20 pontos por compra e um nível ouro aqui, ganha até 30 pontos por compra. Então são essas classificações aqui. E depois disso, você pode resgatar. Então eles falam aqui o seguinte, tem um catálogo aqui para você resgatar, então tem uma série de parceiros onde você pode ir lá, resgatar por desconto, por produto, enfim. Mas muita gente fala o seguinte, poxa, não é tão legal, não tem uns parceiros muito interessantes, então esses pontos acabam vencendo. E aí muita gente fica um pouco angustiada com isso. Mas, como eu falei no passado, teve essa mesma promoção para você poder transferir esses pontos para um programa de fidelidade aéreo. Você podia transferir lá para a LATAM Pass. Mas agora ele voltou com essa promoção e dessa vez você pode transferir lá para a Livelo. A Livelo é o melhor dos mundos porque ele é um programa de banco. Você ganha uma validade nova para esses pontos aqui, uma validade de dois anos, e você vai poder transferir esses pontos para qualquer programa de fidelidade aéreo da sua escolha. Então, melhor ainda. Então, aqui para baixo, ele tem também algumas informações aqui sobre o Samsung Pay. E tá, Liz, como é que está funcionando isso? Então, olha só, essa promoção só vai até o dia 30 de setembro. Você vai entrar lá na sua carteira do Samsung Pay e lá você vai falar, olha, eu quero resgatar aqui por pontos Livelo. E quando você resgata por pontos Livelo, você vai ganhar um voucher. E esse voucher você vai colocar lá no site da Livelo. Você vai receber todas as informações ali, vai ter um link para você clicar. E aí esse voucher você vai colocar lá na Livelo e você vai poder ganhar esses pontos. O ponto negativo aqui é o seguinte. Para você poder participar, você precisa ter pelo menos 7 mil pontos lá na sua carteira da Samsung, lá no Samsung Rewards. E esses 7 mil pontos você vai poder trocar por 2.500 pontos Livelo. Só pode um cupom por CPF. Então, se você tiver 14 mil pontos, por exemplo, você só vai poder pegar um cupom. Não pode pegar dois cupons. A validade dessas milhas lá na Livelo vão ser de dois anos. Então, muito bom se os seus pontos tiverem para vencer aqui na Samsung, e quando você mandar isso lá para a Livelo, você vai ganhar mais dois anos. E aí você pode esperar o prazo que você quiser, esperar uma boa promoção da Livelo para você transferir com uma aérea e quem sabe até dobrar esses pontos. Isso aqui é uma boa solução se você tem a carteira da Samsung, se você tem essa quantidade de pontos. Não é um parceiro frequente, não é um parceiro recorrente da carteira da Samsung, mas é uma excelente opção para você que está com esses pontos e não sabe o que fazer com eles. Lembrando que, como já teve no passado também com a Latam, pode ser que no futuro exista também com outros parceiros aéreos. A Samsung podia aproveitar e fazer uma parceria com um dos programas de fidelidade aéreos ou programa de fidelidade de banco, para ele conseguir desovar essa pontuação e fazer com que as pessoas utilizem, pelo menos, para transformar isso em milhas. Esse, na verdade, é um grande risco de um programa de fidelidade. Quando as pessoas não começam a enxergar valor nele, as pessoas param de usar e ele fica mais custoso para a empresa do que benéfico. Esse, inclusive, é um risco dos programas de fidelidade de milhas aéreas que eles corriam no passado, mas agora não, porque é um assunto que está super em alta, que está super recorrente. Então, me conta aqui, por favor, nos comentários, se você usa a Samsung, você vai participar dessa promoção ou não vai? Lembrando que ela só vai funcionar, ela só vai ficar ativa, vigente, até o dia 30 de setembro. Então, corre lá e aproveita para você transformar esses pontos lá da Samsung em milhas lá na Nivela. Então, é isso aí. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E eu vejo você no próximo. Fui!